Tarde pessoal, tarde movimentada no Balneário do Rio Paramirim, olha E olha que já saiu bastante gente aqui, 5 e meia da tarde agora Olha só as crianças tomando banho, brincando, fazendo castelinho de areia, olha só Vou mostrar pra vocês aqui Olha, fizeram aqui o castelinho de areia, olha É o condomínio? Aí, ele disse que é o condomínio Esse aí gosta de tomar banho, tá aqui desde cedo, né? E aí Pedro, o castelo do seu aí, como é que tá? Olha o tamanho Só não gosto mais aí, porque eu tenho medo de cair É isso aí pessoal, rapaziadinho aqui, tudo curtindo Olha lá o guinchão da NGK lá Um abraço pra galera da NGK, empresa que eu já fiz parte Um abraço aos aldinhos Olha lá minha sobrinha lá no albaio, Sofia A passagem molhada já não tá passando mais água por cima Bom, o rio baixou bastante o nível Mas isso aí, mesmo assim tá lindo, tá uma delícia Acabei de tomar banho aqui Não resisti E caí na diversão também Olha pessoal ali em cima Pescando Pessoal, pescou bastante essa semana aqui, viu pessoal? Olha aí O lecado não tem medo de água hoje não Olha onde tá Aproveitando a força da correnteza, olha A piscina Passou bastante água ali, olha Olha que lindo pessoal Esse cara vai bater a tarrafa aqui agora Beleza Ó Oi Vamos ver se vai vir algum peixinho aí agora Olha Tá tirando Nada pessoal Olha que lindo nosso balneário A piscina do rio Parambirim, olha Valeu pessoal Tchau 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 Tchau